Fala Feliz Let's Together, enfim o vídeo do Casey Stoner, você estava esperando tanto tempo, vamos falar desse cara que é um mito da MotoGP e que até hoje não apareceu ninguém igual, mas antes eu quero fazer um momento Milton Neves com o Sonia Abrão e dizer que camiseta Durval Careca na 2MT, você vai lá, certo? Tem aqui o link aqui embaixo na descrição do vídeo, cupom desconto Durval Careca, tudo gigante, 10% de desconto, não só na minha camiseta como na loja inteira, mas se vai comprar, comprar minha camiseta né irmão, 2MT, nozes e aproveito para receber o convite a todos, não precisa ter KTM, mas dia 19 do 5 na Amaro Motos, na Francisco Morato, o número eu vou deixar aqui embaixo que eu não me lembro de cabeça, a partir das 9 da manhã estaremos lá para o lançamento da nova geração da KTM, exatamente, ela chegou e vamos comparar com a véia, que é a minha, certo? Mas é a véia que faz comida boa, que faz comida boa, então é o seguinte, nin 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 boa, então, vamos lá, a gente vai bater um papo, conversar, vai ter test ride, vai ter banda de rock, vai ter food trucks, vai ter eu, vai ter muita coisa boa, eu de novo, então por favor, que você está convidado, não precisa ter uma KTM, você só precisa ter duas pernas, dois braços e vontade de querer ir, é o suficiente para estar lá, tá bom filho, eu te aguardo, e agora vamos falar do vídeo, eu ia falar do acidente, que envolve três pessoas da Modo GP, junto com Kestorno, mas eu acho que não ia ficar legal e não vale a pena, então próximo eu falo sobre isso, porque o vídeo do Kestorno tem que ser só porque esse cara merece um vídeo só para ele, ele nem me conhece, mas ele merece um vídeo só para ele, porque eu conheço ele, eu quero já começar dizendo que para mim, esse cara foi e é o melhor piloto que já existiu na Moto GP, porque eu vou explicar um pouco dele, mas principalmente porque ele fez com a Ducati, então se você quer descobrir se o seu piloto é bom, põe nesse modo da Ducati, mas não põe na nova não, dos modelos novos que estão aí, que o Dovisio está andando, põe em cima de uma 2007, que era um caminhão Scania, e aí a gente descobre se o seu piloto é bom ou não, todos eles que foram para a Ducati, inclusive o Valentino Rossi, andaram para trás, só esse cara andou para frente, então não é moto, e sim talento, e é uma das coisas aqui que até aconteceu nessa época, que falam que ele ficou puto, e enfim, vamos contar um pouco da história desse cara, que é história para quem não conhece, eu deixei já um vídeo rolando aqui do lado, mas a foto dele é esse aqui, é esse cara aqui, geralmente o piloto não é bonito, é assim mesmo, você pode ver também que eu não sou bonito, e geralmente quanto mais feio, o melhor piloto é, o que você tem que saber, que ele começou a andar quando ele tinha 4 anos de idade, então ele nasceu, ele começou a engatinhar e já subiu em cima de uma moto, ele nem andou, tirando normal no chão, ele já subiu em cima da moto, que é o que acontece lá na Europa, que é o que acontece com pilotos que querem ingressar a moto GP, você tem que nascer e andar de moto, não adianta começar com 15, com 16, com 20, porque você acaba perdendo o jardim, o pré, a primeira série, então para você ser um bom piloto, para você focar no objetivo, você tem que nascer e respirar isso, e tem que passar degrau por degrau, que é o que eu sempre falei, foi o que o Alexander fez, como todos eles fazem, e é assim, por isso você vê essa discrepância, quando você pega um piloto com nível internacional, traz para cá, e você vê o pau que ele dá na gente, porque eles respiram isso, assim como a gente respira futebol aqui, por exemplo, eu nunca respirei futebol, graças a Deus, se eu respirei oxigênio, que é melhor, eu deixei uma cola aqui, porque tem muita coisa, então eu não quero me esquecer de nada, claro que posso falhar, pois sou humano, e se eu falhar em alguma coisa, você fique à vontade para colocar aqui embaixo nos comentários, o que faltou e tal, porque eu quero que esse vídeo agregue, então você pode agregar aqui embaixo nos comentários, lembrando que esse cara para mim, foi o melhor piloto, inclusive o melhor piloto que Max e Valentino Rossi, eu descobri a MotoGP por causa do Rossi, então primeiro veio o Rossi, depois veio a MotoGP, porém, quando eu comecei a ver esse cara andando, eu falei, pô, pera aí, era sempre tretando, era sempre chacoalhando tudo, era sempre no slide, era sempre atravessando a moto, então esse cara, ele, muito bem, com 4 anos de idade, ele já participou de uma primeira competição que chamava Circuito Hatchers na Austrália, beleza? E dos 9 aos 14 anos, eu vou ter que olhar a cola para não falhar, ele ganhou 41 corridas de cross e asfalto e 70 corridas estaduais, dos 9 aos 14 anos de idade, beleza? Tá bom, e aí, um dos fatos que demonstraram essa paixão e necessidade por corrida, foi quando ele, num final de semana, que tinham 35 corridas diferentes, ele participou das 35, ganhou 32 e levou, nesse mesmo final de semana, 5 títulos australianos que estavam sendo disputados, desculpem, a vida é assim, só que tá assim o dia inteiro, filho, por isso que não tô tendo um minuto para gravar vídeo, que está me estressando muito, porque eu não gosto de falhar com vídeos no canal. Voltando aqui, então, nesse final de semana, que ele tinha essa necessidade de correr, ele participou de 35 corridas, ganhou 32, tinha 5 títulos australianos na disputa e ele levou 5, beleza? Eles decidem, então, ir para a Inglaterra, porque lá a idade legal para corridas era 14 anos de idade, que era a qual ele tinha, então ele decidiu com a família dele migrar para lá, porque na Austrália os campeonatos eram a partir de 16 anos. De 2000 a 2002, ele corre na categoria 125 cilindradas, na aprilha, e leva um título. Em 2003, ele continua na aprilha, porém, ele acho que fica em oitavo lugar na geral, vou confirmar isso, exatamente, então ele ganha a primeira corrida, faz dois segundos lugares e fica em oitavo na geral, em 2003. Em 2004, ele muda para KTM, Red Bull KTM, na categoria 125, ele aprimorou muito o equipamento, tá? E ele termina em quinto lugar na geral, sendo que ele ganhou uma corrida, dois segundos lugares e um terceiro. Em 2005, junto com o Lucho, Sequinelo, Sequinelo, não sei como ele fala aqui, eu acho que é Sequinelo, certo? Italiana, parece ser Italiana, não sei, esse nome parece ser Italiana. Com o motor de fábrica da aprilha, ele entra na categoria 250 cilindradas, exatamente, concorre junto com o Dani Pedrosa, inclusive foi pau a pau com ele o ano todo, só que ele acaba sofrendo um acidente em Phillip Island, a sua cidade natal, e aí o Dani Pedrosa abre uma vantagem de pontos, e ele é campeão das 150, e o Stoner fica em segundo lugar, isso em 2005. Em 2006, ele vai para a Honda, uma equipe daqui, a Honda LCR, né? E ele já consegue uma pole na segunda corrida, e acabou se desentrando também diversas vezes, porque o Stoner, ele era um cara muito agressivo, então ele ia no limite, no limite da manhã, não tinha nenê para ele, então entre o limite sempre tem o chão, né? E o Stoner acabou se conhecendo o chão várias vezes, então ele se desentrou diversas vezes, e acabou a temporada de estreia dele em 2006, com a Honda LCR em oitavo lugar. Em 2007, ele muda para a Ducati, perfeito? Muito bem. Ele tem o seu companheiro de equipes, Lores Capirossi, e ele foi campeão esse ano com a Ducati. A Ducati, eu fiquei sabendo alguns detalhes nesse ano, de um amigo meu que foi para a fábrica lá, e me contou o bastidorzinho off. Eu não vou falar o nome dele, porque é um segredo de estado que eu vou trazer para o YouTube, não sei se deveria, mas eu vou falar porque muitos não sabem, e eu fiquei surpreendido quando ele me contou isso, tá? Ele tem também uma réplica lá da Ducati, da época de 2007, e se você colocar perto da marrom da Yamaha, você vai ver que é um caminhão a réplica real. Era dois palmos de cada lado de carenagem, só para a eletrônica magnética e amarela segurar aquele bambu lá no chão. E na moto do Stoner, eu vou contar um pouco disso, mas eu quero só contar isso aí para vocês que vale a pena. Na moto do Stoner tinha seis botões, que era o controle de tração, controle de anti-wheeling, controle de inclinação, controle de nada lá, e um sete é um botão, certo? A Dolores Capirós tinha seis botões, sabe o que era o sétimo botão? O sétimo botão, ele desligava toda a eletrônica da moto, então quando você viu os paus em disputa com Valentino Rossi, primeira colocação, primeira corrida que ele fez lá, não sei o que, caía a telemetria da moto, os caras ficavam loucos no box, porque desligava tudo, e o cara levava a moto no braço, o Dolores Capirós tentou fazer isso e quase morreu, ninguém conseguiu fazer o que ele fez com a Ducati, e ninguém conseguiu fazer o que ele fez até hoje, ele foi o único cara que ganhou o título com a Ducati, é o primeiro e único título que a Ducati ele teve, esse cara quando brigava com o Rossi, ele brigava com a moto sem eletrônica nenhuma, era no braço, os caras ficavam loucos, falaram, meu, o que que está acontecendo com ele, ó, aqui chefe, então, esse cara não tem para ninguém, então eu queria, bom, o Rossi já foi ver o que deu, o Lourenço foi ver o que deu, vários produtos foram ver o que deu, o Dolores Capirós está indo bem, porque ele está há 20 anos lá dentro, então está conhecendo muito bem a moto e é um cara muito populista, mas eu gostaria de pegar o Max, por exemplo, e colocar ele na Ducati para ver como ele se faria, pode colocar na atual, porque na 2007 certamente não faria metade do que o Stoner fez, tenho certeza absoluta do que eu estou falando, assim como o Rossi não faria também, o Lourenço não faria, ninguém faria, só ele fez, o Dolores Capirós tentou andar do jeito que ele andava e quase morreu, então assim, esse cara foi um mito, essa história você não vai achar em lugar nenhum, essa história eu fiquei sabendo porque meu amigo visitou na fábrica na época do Natal, e as duas motos estavam chegando de caminhão quando ele foi campeão mundial, e eles pediram pelo amor de Deus para ver as motos, e lá eles conversaram com o Gene, e teve a curiosidade de perguntar o que era aquele sétimo botão, e ele contou essa história, e eu estou contando para vocês, então quando vocês ouvirem falar de Casey Stoner, abaixa a cabeça, fala desculpa, quando você, no caso, for falar, eu sou piloto de motu velocidade, e falar para Casey Stoner, você fala, desculpa Stoner, por eu falar que sou piloto de motu velocidade, não devia ter falado nada, então é assim, muito bem, em 2007 ele foi campeão com a Ducati, levou no braço, e aí nessa época, o que ficou se falando, que eu anotei aqui também, na primeira corrida do Catar, ele já levou o Pedrosa e o Valentino no bolso, eu vou entrar na boca do pessoal do Stoner, e já volto para o Ana Ana, porque é o seguinte, o Stoner, ele era conhecido como piloto que facilmente se irritava, e certamente, porque quando o cara é muito bom no que ele faz, ele se irrita com um certo tipo de críticas, de burros analfabetizados, que dão opinião, analfabetizado que eu digo, nunca pilotou uma moto, ou sequer teve a experiência que ele teve, e dá uma opinião, é o que acontece muito que você vê por aí, então os caras criticavam o cara, e falavam que ele ganhava as corridas por causa de motor e pneu, que na época eram os pneus, eu acho que Bridgestone, é, os pneus eram Bridgestone, então falavam que ele ganhava a corrida por causa de motor e pneu, só que é o seguinte, eu já vi vários caras que tem muito motor e não consegue controlar a moto, tem muito motor e não pilota a metade do que é o motorhand, porque não dá, moto tem muito motor, você precisa ter muito braço para controlar aquilo, e o Stoner tinha, então a mídia falava que ele ia bem e ganhou os títulos por causa de motor e pneu, é, tipo, e aí ele se irritou por causa disso, então o Stoner sempre foi um cara que recebeu, depois do que ele fez, propostas milionárias e nunca aceitou nenhuma, e nem foi um cara muito propaganda, porque ele era piloto, ele não era marketing, ele não era propagandinha, ele era piloto, e ele queria ser reconhecido como piloto, então não tem porra nenhuma, desculpa o palavrão de motor e pneu, que fez ele ganhar, tá, é, em 2008, a moto não evoluiu, e aí ele conseguiu, e aí mesmo assim ele ficou em segundo lugar, tá, então em 2008 ele continua o Ducati, você pode pegar os companheiros de equipe dele, se quiser entrar no Stoner MotoGP, entra lá em resultados, vai voltando ano a ano, eu vou deixar o link do Stoner MotoGP lá, já com os resultados aqui embaixo, volta lá na ano e vai vendo que os caras que andaram com ele só andavam lá para baixo, não conseguia fazer metade do que ele fazia, inclusive Marco Melano também que andou com ele, que é um cara que você estava indo no Mundial do Superbike, arrebentando, mas nessa época não conseguiu, e nesse mesmo ano, aí para completar, né, a moto não evolui, e aí tem uma curiosidade aqui, que o Stoner também recebeu duras críticas de uma organização de saúde da Austrália, em torno da equipe Ducati, porque eles trabalhavam com fabricantes de cigarro Malboro, né, e a organização disse que o Stoner era um atleta não fumante, e escolheu o movimento errado, unindo só uma equipe que promove produtos de tabaco em uma competição esportiva, quer dizer, já sabe-se que o cara não fuma, né, se o cara amanhã entrar com uma marca de cerveja, não quer dizer que o cara é alcoólatra, mas a marca está patrocinando, e quem vive o mundo de velocidade e esporte a motor sabe o quanto é difícil, porque imagina, o cara está lá em 2007 contratado, a Ducati vai engariar fundos para poder fazer uma moto, porque essas motos não são baratas, vai atrás de patrocinadores, surge a Malboro, e aí ele é mal visto porque é a Ducati que não tem nada a ver com isso, enfim, tá, groselhada mais uma vez. A N2008, que é a LGP de lacuna seca, tá, o Stoner e o Rossi travaram inúmeras disputas, inclusive teve fãs do Rossi, que eu li num outro negócio também, que numa época deram uma gusparada no Stoner, sei lá, coisa de retardado mental, mas enfim, no GP de lacuna seca, que eu vou colocar aqui, tá rolando, inclusive imagens do modo GP, eles travaram uma corrida sensacional, que é aquela corrida que o Rossi sai meio que fora da pista numa disputa de frenagem, vai pelo saca-rolho ali e volta, e o Rossi sempre foi esse cara que freia lá dentro, lá dentro, lá dentro, e ele sempre tenta as disputas na frenagem, tá, inclusive eu quero fazer um outro parênteses aqui, o Rossi que diz que aprendeu frenagem de verdade com o Barros, o nosso Keylor, Jani Barros, se você não tiver essa dúvida, veja a corrida de Assem em 2002, vou dar uma olhada aqui o que o Barros fez com equipamento inferior, tá, então ele disse que aprendeu muito com o Barros frenagem, e o Rossi sempre foi um cara frenador, ele sempre foi o cara que freia lá dentro, lá dentro, lá dentro, então o Rossi, ele era um cara agressivo de frenagem, tá, e eles disputaram lá, que esse Stoner e o Rossi em Laguna Seca, e o bicho pegou forte, só que lembrando que o Rossi tinha uma moto muito mais controlada, e o Stoner tinha um bambu, tá, nessa época, eu não acho que as evoluções de moto eram diferentes, mas o caso de hoje, né, sofreu uma evolução brutíssima, a moto é muito melhor do que era, mas naquela época, ela era assim, enfim, vocês estão vendo aqui os trechos, e nesse trecho aqui, é onde se discute que o Stoner disse que o Rossi freou muito antes, e atrapalhou a trajetória dele, pra ele não bater, né, ele acaba indo reto e vai pra Brita, e aí desde então, estremeceu-se os dois, e eles não são muito bem até hoje, enfim, mas esse foi um dos fatos, que pra mim esse não é o pior fato, o pior fato pra mim é em GDs 2011, mas eu vou chegar lá, mas nesse fato aqui, se você tá vendo o vídeo, ele fala que o Rossi foi, frenou num ponto muito antes do que o ponto deveria ser, o que eu posso dizer, lembrando que eu sou um micróbio perto desses dois caras, mas é o seguinte, eu pelo menos nas minhas corridas, uma vez que eu estou em disputa com alguém, você sabe que na corrida existe a disputa, né, e ninguém é bonzinho em corrida, em corrida todo mundo quer ganhar, então, poxa, você já tá vendo que o Rossi joga duro, tem até uma narração que ele fala, The Same, The Same, Time, The Same, não sei o que, a mesma coisa, a mesma ultrapassagem que um fazendo no outro, sempre a doença pra ultrapassagem, né, mas eu acho que no calor da emoção ali, não se pensa muito, mas eu sempre nas minhas corridas, eu uso o cara no vácuo um pouco, mas na frenagem eu sempre tiro fora, sempre, por mais que o traçado seja, tem muitas vezes aqui no vídeo meu, o cara fala, pô, mas você tava num traçado errado, e eu falo na corrida, na corrida não tem traçado, na corrida tem estratégia, então se eu tô disputando com um cara, que eu já sei que o cara é agressivo, eu também sou, eu tô com o equipamento que eu tô, eu não vou fazer uma frenagem atrás do cara, eu vou puxar um pouco mais pra cá, um pouco ficar na bota, por quê? Porque não só na moto, como no carro, na Fórmula 1 e tal, tem essas traiagens, o Senna já jogou assim, o Schumacher já jogou assim, vários clubes já jogaram assim, e é normal, você precisa usar um pouco do, claro que não bater moto, né, mas pô, se eu puder frenar um pouco antes, eu já tive com um cara que, meu, na meia da curva ele deu uma apagada na moto, acelerou, e eu quando voltei a acelerar ele já tava num ponto maior, estratégia de corrida, que eu tivesse feito um pouco mais, então assim, não dá pra julgar a 100%, enfim, mas o Stoner ficou muito puto com isso, tem a razão dele, né, é o que eu falo, não foi uma batida, então é diferente, eu vejo como uma estratégia que ele gostou e fez pra levar essa, mas o Stoner ficou puto, e eu também entendo o lado dele, talvez se eu tivesse no mesmo ponto, eu ia falar, porra, por que você brincou assim, tal, não sei o que, mas numa próxima vez eu ia falar assim, meu, já tô ligado com esse cara pra fazer isso, é aquele aprendizado, sabe, mas foi esse incidente aí, 2009, 2010, ele fica em quarto lugar, em ambos os anos, 2009, ele fica em quarto lugar na geral, 2010 também, ele fica em quarto lugar, com a moto que não tinha evoluções, que não tinha competitividade nenhuma em relação às outras, e mesmo assim, ele ficou em quarto lugar os dois anos, um outro detalhe importante que eu não tenho aqui, 2009, 2010, ele continua invicto na Austrália, tá, mesmo com a moto não competitiva, aí ele vai pra Ronda em 2011, e eu quero ler um negócio que eu achei também, que eu já falei que ele deu o primeiro e único título mundial pra Ducati, ele se consolidou com um menino prodígio, né, e ele foi reconhecido pelo seu excesso de agressividade, por dominar a moto como ninguém jamais dominou, sempre estar brigando com ela, chacoalhando a entrada de curva, saída de curva, e no limite do limite do limite, então ele foi reconhecido por ser um piloto extremamente habilidoso e talentoso, haja visto que a Ronda contrata em 2011, mesmo tendo Dani Pedrosa e Andréa Dovizioso, a Ronda acha interessante ter o Stoner porque ele era muito competitivo, muito bem, em 2011, Stoner é campeão mundial novamente, e pra mim, essa aqui sim, que vocês estão vendo aqui, em Gerês, o Rossi faz uma bela cagada, assim como o Marcos fez esse ano que a gente comentou, que é na chuva, que ele deixa pra frear lá dentro, sendo que a gente sabe que na chuva o freio ele é tudo muito antes, né, então se você disputar um negócio desse, você já tá sabendo que você vai cagar e vai levar o outro, né, que foi o que o Rossi fez, foi o que o Marcos fez, foi, né, o que o Simon Chávez também fazia um pouquinho, então, aí sim eu vejo uma cagada, porque tá tudo tranquilo, no conforto, daqui a pouco o Rossi vem, já perdendo, né, e cai na frente do Stoner, leva o Stoner de passageiro total, e porra, aí tem o Stoner que fala assim, pô, meu, a sua ambição é muito maior que a sua técnica, né, porque você quer matar todo mundo aí pra ser campeão, e não é assim que funciona, né, e realmente, eu concordo com o Stoner, assim como eu concordei com o Rossi, como o Marcos fez também, né, então, não pode matar a pessoa na chuva, porque você quer passar, você tem que passar limpo, essa é a grande diferença, então pra mim, se for pra falar assim, qual que foi o momento mais pesado, claro, 2008 teve esse mas esse pra mim é o chave, mas isso não foi motivo pro Stoner não ser campeão, porque o que é do homem é do homem, então se ele tinha que ser campeão, ele vai ser campeão em ponto final, é isso aí, tá, 2011 ele é campeão, com a Honda, certo, em 2012 ele continua, a moto apresentava falhas no início da temporada, mesmo assim ele vai arrebentando, vai arrebentando, vai levando no limite, no limite, no limite, e no GP de Indianápolis, ele sofre um tombaço, acho que no Qualify, no Qualify, e aí ele é obrigado a fazer uma cirurgia, e ele fica fora de algumas etapas, e lá se vai o título dele em 2012, porque certamente ele seria campeão em 2012 também, só pra levar um fato importante, quem substitui ele é o Jonathan Ray, tá, e tomou um segundo do Lorenzo, e não tava acostumado com a moto de EP, por isso que eu falei, pô, tem que trazer o Jonathan Ray pra trazer pra moto de EP alguma coisa, pra dar uma mudada de ambiente, se não ferrou, né, mas não sei se vai acontecer, Suzuki parece que deu uma sondada, mas, enfim, então o Jonathan Ray correu a essas duas etapas aí pelo Stone, ele mandou bem, mano, ficou um sétimo ali, o sexto, e foi bem, cara, então, enfim, ele retorna um pouco antes de acabar o campeonato, decide fazer as últimas, ganhou na falha Felipe Eisen de novo, e ele decide terminar a se aposentar, e o pessoal da Honda ficou louco, ele fez uma super amizade com o vice-presidente lá, que o nome do cara é o Shunhei Nakamoto, e eles tinham uma amizade tão intensa que não já passava de patrão e empregado, era tipo brother e brother, entendeu, e eles fizeram uma contraproposta pra ele tão grande, que até aqui foi o maior salário que ofereceram, que a marca japonesa ofereceu pra qualquer um, pra o Stoner reconsiderar, e mesmo assim não, ele foi o maior salário até que pro Rossi, na época, e mesmo assim o Stoner não quis voltar atrás, então não dá pra falar que o Stoner é um cara vendido, né, porque se fosse assim ele estava correndo de novo, e não é, o Stoner sempre quis ser reconhecido pelo piloto que ele era, mas o Stoner ele decide se aposentar, né, e ele foi homenageado e sagrado lenda da moto velocidade mundial, que foi uma honraria pra poucos, ele recebeu a premiação do melhor piloto pelo modo de EP, tá, então é isso aí, aí tem outras coisas interessantes aqui que eu vou trazer, que é o seguinte, muito bem, em 2013, Stoner já estava aposentado, e aí Ducati, junto com o apoio da Audi, ofereceu uma enorme salada milionária, salada, salário milionário pra ele voltar, ele negou também, em 2014 também, aí ele virou piloto de testes da Honda, certo, e em 2000, peraí, ele virou piloto de testes da Honda, e aí eu quero trazer essa curiosidade pra vocês, que é muito interessante, que é o seguinte também, talvez alguns não saibam, então por exemplo, na Honda, por que o Pedrosa está tanto tempo lá? Porque o Pedrosa é um acertador de motos, o Marx é o cara rápido, então o Pedrosa acerta, o Marx acelera, e nessa época, o Stoner acertava, e Pedrosa e Marx aceleravam, então tudo que o Marx iria fazer o Pedrosa, passava pelo Stoner, e aí sim, vai ou não vai, e paz em você, nesses treinos, que não eram trazidos ao público, apenas os treinos classificatórios que aconteciam, esses Winter Test, Stoner era mais rápido que Pedrosa e que Marx, inclusive em 2015, quando o Pedrosa se machuca, a Honda cogitou que o Stoner voltasse, o Stoner ia voltar, certo, ele não fala, ele fala educadamente, tal, mas a gente tem certeza, né, ah, como a gente tem certeza se não estava lá, mas é fato consumado, pelo que eu acompanho e já falei algumas características do Marx, que ele não quiseram, a equipe do Marx não quiseram que o Stoner voltasse a correr naquela época, porque ele ia sapecar o Marx, então não quiseram, então o Stoner não volta nessa época, ele ia voltar, e aí colocaram o outro japonês lá, que era um cara que não ia ter compatibilidade com o Marx, e aí, enfim, infelizmente o Stoner não volta nessa época. E aí agora, ele é pelo outro teste da Ducati, em 2017 também estava testando a Ducati, e é isso, né, a gente queria que o Stoner voltasse, eu gostaria muito que o Stoner voltasse, porque ia ser um cara que ia ter competitividade, agressividade, e ia dar uma mudada no que está acontecendo no MotoGP hoje, porque o MotoGP hoje está chato, infelizmente. Então o Stoner era o cara que poderia mudar isso, está no auge para ter idade ainda suficiente para correr e fazer frente com os demais lá. Mas, essa é a história do Stoner, espero que você tenha gostado, o Stoner que é o piloto que mais fez pelo talento e não por moto na MotoGP. Tá bom, filhos? Esse foi que esse Stoner é um cara que merece respeito pelo que fez, independente se ele se aposentou ou não, e você não goste, mas é um cara que tem que tirar o chapéu, porque ninguém fez o que ele fez com a Ducati e não faz até hoje, e é isso aí. Não, o Dovizioso é maravilhoso, é, pô, e a Noni também andava, mas não chega a ser um Stoner da época, e certeza que se o Stoner estivesse entrando do jeito que está em cima, igual o Dovizioso faz lá, ele estaria tendo melhores resultados que o Dovizioso, porque ele fez isso com um caminhão em 2007. Tá certo, filhos? Esse foi o Casey Stoner, o próximo vídeo eu vou analisar só o tombo da MotoGP para ficar um vídeo rápido e não ficar tão cansativo e maçante. Filhos, Let's Together é nozes, espero você dia 19 do 5.